Música Pronto, já soltei os gatos, né? Papai saiu, tá tudo aqui Eita, meu Deus do céu, tá esquecendo Que eu tenho que ir buscar a Santinha lá na porteira Vamos lá, vamos lá Música Vai adorar estar aqui na Santinha Ai, eu tava com saudade tão grande, Mariana Mulher, muito tempo que você não veio aqui Ô, senhor, é tanto trabalho pra me fazer Olha, vai ser muito divertido hoje aqui Ei, tem algum pezinho aí de algum chão que você tá me comendo? Tem Papai Ô, filha Você tá fazendo o que? Eu vou dar uma sereninha aqui pra eu fazer um serviço ali embaixo Olha, deixa eu usar um negócio assim Diga aí Eu trouxe com mais de Santinha pra passar o outro É bom, né? Passar o final de semana aqui, né? É, vem aqui, vem com mais de Santinha Tá vendo? Beleza Eu vou ali, descer com ela que eu vou dar um cafezinho a ela Que ela se boa agora Vai, 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 vai dar um cafezinho Eu tô no atalho Boa, bom trabalho Valeu Mas rapaz, agora bem olhadozinho mesmo Não vai dar certo, não é? Você não tem que passar o final de semana aqui Que esses matudos, que esses matudos são meio cheirinhos Quando eu não tô aqui, esse amor até mais Mas eu vou falar assim Eu vou dar uma legadinha ali Eu vou chamar aquele espião pra ele ficar espiadinha nessas meninas Enquanto eu chego Eu vou lá falar com ele Alô? Seu bujingangue é? Bom, tá certo Oi, eu queria que o senhor venha saque Dá uns espiadinha aqui nos meninos Tem uma amiga da minha filha que vem aqui pra passar o final de semana Eu queria que o senhor venha Você viu que o senhor é meio ligeiro, né? Pronto Foi, tá certo O senhor, o senhor já chegou O senhor é ligeiro mesmo, né? Só bujingangue Como é que o senhor tá? Tudo bom? Sou mais rápido que um relâmpago Bota quente mesmo, olha Porque tem uma amiga da minha filha que vem aqui pra passar o final de semana E eu vou ter que sair na rua E tem uns matudos que eu sou meio cheirinho daqui E eu sou rápido aqui, eu sou ligeiro Eu já tô subindo aqui pra ficar de olho E é assim que eu gosto, cabacinho Aí eu vou ter que ir lá na rua Se eu ficar olhando, bota furando neles, viu? Vou bota furando mesmo e ó, tô de olho Vai simbora, bota quente Noita eu me deixei Quando a dor meci sonhei E no sonho eu avistei Quando a Christina chegou O que o negócio tá pesado? Vai tá pesado aqui só do nada O Chico, pai, o que é isso aí? O que é isso? O que é isso? A ração, né, Madi? Sim O Chico, pai, vocês já estão sabendo O que é que é que é meu modelo? O que é que é que é meu modelo? O que é que sandinha não tá aí? O que é que é que é meu modelo? Vou te descer agora uma mariana E foi? Foi mesmo, pai Oxe, agora a bicha tá arrumada Ela é arrumada, rapaz Mas rapaz, a bicha é bonita demais Tu já tem março de botar arroz Tu já faz uns dez sacos Uns dez sacos faz Dez sacos Ô, pai, tu conhece o capinho lá? Ô, pai, eu te encosta, rapaz Oxe, tá indo? Fica a sua na ração que vai ralhar Pronto, tá indo Aí nós recortar, pai Vai ficar aí Eita, rapaz Mas menino Tem que se soltar, bicha Não tem essa ração aqui, hein? Eita, como aqui o café tá bom demais, viu? Você gostou? Ô, é falado Cadê aqueles matutas aqui da fazenda que não apareceu? Eles estavam lá em cima, né? Eu acho que não Falar nisso, é Apareceu Eu tô achando Eu tô achando Ô, Bia! Opa, é que vai tudo bom Tá bom Lá vem esses cabos enxeridos Eita, meus joelhos Eita, meus joelhos Ô, chatista, tá esfumado, gente A gente vai perguntar vocês pra gente brincar, rapaz Foi! Brincar? E eu fui? O que foi de brincadeira? O que foi de papai e mamãe, né? É muito maior, rapaz A gente muito gostou Eu sou brinqueira Pequenininha Pequenininha Aí eu vou ser o pai de tua mãe Mãe, o filho da Pestela que vai ser a mãe Rapaz, e eu fui? A mãe é que vai ser a mãe Agora vocês Eu tô falando que vai brincar, né? É bonito É bom agora, né, patinho Mas tá Né? É você, papai Aí eu vou ser mamãe Ô, rapaz É papai Ô, padre Não sei se tu já percebesse, mas Tem alguma coisa diferente lá atrás O que, padre? Olha Ai, Maria, que padre Será que é um puta, irmão? Chega, chega, chega Chega, chega, rapaz A vi, a vi acaba abestalhado Olha, não é obrigado, papai e mamãe A gente vai dormir até Vamos, rapaz A boneca vai pegar na boneca E você vai pegar na boneca, rapaz E você vai pegar na boneca, rapaz Vocês vão pegar Eu vou ser a mãe aí, papai Não vai ser não, rapaz Vai ser pai também Chega, gente Bora Chega Bora Bora Eita, rapaz Eu chego, eu tô zozinha Pega uma bunda, água de serena, rapaz Mas, padre, eu chego, eu tô fondoso, padre Faz o quê? Fondoso Eu quero pegar na boneca de novo, nós queremos Quer pegar na boneca Eu quero pegar na boneca, padre Ah, padre Como é que eu fiquei? Pera aí, pera aí Vocês estão aí, vocês querem de novo, é? Como é que eu quero de novo, padre? Ô, padre, pô Vamos beber água Vamos beber água Aí nós voltamos, né, padre Bora, bora A gente já vai se desmontando de novo Bora se desmontando, né, padre Bora, bora Na água Ô, pai, foi bom demais, foi isso? Eu chego, eu fiquei soloso, pai Põe lá, traga Eu sabia que tem alguma coisa errada, rapaz Pode estar de frente, pai Pode ir agora? Eu tenho uma ideia boa, rapaz Isso cabelo espião Será, rapaz? É, rapaz, isso é coisa masculina Eu já sei o que a gente vai fazer Pra gente sair dessa Vem cá Ah Poxa, e lá vem eles Até que fim, homo Chegaram Poxa, rapaz Agora demora dessa E a porra, rapaz A gente vai te dar uma notícia boa Da gota serena, rapaz Sim, papaz O que foi? Tá santinho marinhando aonde, pô? Lá nos capim elefanta, homo E esse cara vai chamar tu, não foi? Tão chamando tu lá É bem pra ficar com o santinho É, 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 é isso mesmo Ô, chapéu, foi lá Vai embora, valeu Valeu Ô, papai Eu vou desviar a turma Isso que vai se lascar, rapaz Coitado é malandrão, rapaz Cozê Ele vai se lascar nessa, rapaz Vamos atrabaiar Que que é louco Pai doide O que é que você do do, que passou a se correr? Eu vou dar uma olhadinha, bem alguma bronca Foi o quê? Marcolino Opa Que safada ali, ó Vamos lá Oxidora, me culo, eu venho em uma carreira que não é, ela pega. Mariana, minha filha, você tá me chamando, foi? Por quê? Eu chamando? Ela tava chamando, não. Ela já saiu pra quê? Pra apresentar a Santinha, não era? Pra apresentar a Santinha, não. Oxe, eu vou pra aí agora, eu vou pra aí. Já foi, ficar na estreia aí. Mas agora não, Mariana, vem lá cá. Ah, calma aí. O que foi? Não, Mariana. Por quê? Por quê, por quê, por quê? Fale, se eu rir, né? Ó, Zé, de novo, pai. É o fio, velho. E é o fio, velho. O negão agora se inspirou, meu pai, não. E é o fio, velho. Ele riu. Aí só pular e já vai atrás dele, tá ligado? É o fio, velho. Acredito aqui, meu pai, daqui. Da, gente! A CIDADE NO BRASIL